É uma história de uma princesa, uma princesa que tem tudo. Tem dinheiro, tem um palácio enorme, tem joias, mas vive presa num castelo e não conhece o mundo. E pra conhecer o mundo, ela sai misteriosamente disfarçada pela cidade, pra poder conhecer as coisas pequenas, coisas simples. E é essa história que vocês vão conhecer agora. Vem de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. É uma imensidão, um calor em exaustão, como é bárbaro o nosso lar. Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar. Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar. A noite da arábia e o dia também é sempre tão quente que faz com que a gente se sinta também. Não se deixe enganar por sua aparência comum. Como muitas coisas, não é o que está por fora, mas o que está por dentro, o que interessa. Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? É, você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete e a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo No mundo novo com você Eu não me indo Novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vão flamando e subindo O valo imenso azul do céu O mundo ideal Vou só pra você Nunca senti tanta emoção Depois então aproveite Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar Um mundo ideal Novos grupos pra lá subir Aqui eu vou viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal É um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Eu num mundo tão lindo Vou flamando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti Depois então aproveitar Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar Um mundo ideal Um mundo ideal Novos grupos pra lá subir Aqui eu vou viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal, um mundo ideal Nunca mais, nunca mais, só seu e meu Muito bom É bom Obrigado Obrigado